O orçamento do país funciona como as contas de uma família. São previstas as receitas, o que vai entrar a cada mês, e as despesas, o que vai ser gasto para deixar o lar em funcionamento. Com as contas do governo é o mesmo. Como algumas receitas previstas para este ano dependem de alguns projetos que estão no Congresso, o governo teve que bloquear parte dos gastos previstos para este ano, que podem ser liberados caso a entrada desses recursos se confirme no decorrer de 2018. Um desses projetos é aquele que muda a forma de recolher impostos das empresas. Atualmente existem 54 setores no país, como por exemplo o de imóveis, que pagam entre 2,5% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa, ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento dos funcionários junto ao INSS. O governo quer reduzir este número para apenas quatro setores, entre eles o de comunicação. Com isso, o governo fez mais um bloqueio no orçamento deste ano, de 2 bilhões de reais, que se soma ao valor bloqueado no mês passado, que foi de 16 bilhões e 200 milhões de reais. A cautela do governo também diz respeito a outro projeto em andamento no Congresso, ou da privatização da Eletrobras. Além dos bloqueios, o governo está remanejando um bilhão de reais para usar na intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O crédito para o Rio, que vai ser uma medida provisória, ele está em elaboração, por enquanto, na presidência da República, que é o solicitante desse crédito, vai vir para o Ministério do Planejamento, e aí será encaminhado para o presidente da República fazer a publicação. O prazo disso, tudo está correndo o mais rápido possível, só que depende de alguns fatores. Eu imagino que no começo da semana que vem. Mas, se ainda der essa semana, é essa semana, se não, começo da semana que vem.